Olá gente, como é que vocês estão? Bom, tô aqui trazendo One of the Flaps 2 Bom, o jogo Andou só há muito tempo Mas eles te trazem só agora Ai, desculpa E tô lá atrás dos vídeos, é porque, né Tô todo mundo sem mais de teste Mas aí, vamo lá Play a game, vamo lá Se eu não falar muito é porque eu concentrei Tá, não vou mentir, eu já vi o gameplay sobre esse jogo E eu sei como é que joga Eu só não lembro como, mas vamo lá Tipo isso, vamo lá Flaps Mas eu procuramos por quê? Daí O Seu Tá Tá, o jogo Tá, tem uma carinha aqui em cima, dando língua E o Fred ali Mal, talvez de uma onça Alguém já saiu Tem um frango, tem um disco Também tem uma bolsa Um bug enjolado no chão Tá, eu já vou logo Eu vou preparando que eu tô na coruja O cara acordou Eu já vou logo ficar de olho também no Flampt Porque ele pode aparecer em algum momento aqui na minha frente A, B, B Aquele alfabeto ali tá muito Sério Ah, teu aqui não tá certo Eu que tá certo sim Toma Desgraça Desgraçado Olha aqui no meio Nem parece que tentam me matar Eu nunca tanquei a perna e o braço do Flavit mano Tipo muito estranho mesmo Ó o cabeça de pedra já acordou Vamo lá Vamos O Noctal ta ali em cima do banheiro Quer dizer Não lembro o nome desse negocio Mas o Noctal ta em cima Provavelmente ele vem pela direita agora Porque vamos ver pela esquerda Acho que essa lógica faz sentido Não Ele vem pela esquerda O Kakabu Tá let's go O que é muito segredo desse jogo Pelo menos no modo normal É só a gente ficar Bom Fazendo isso Isso aqui Ficar mexendo nos dutos E E Não tomar muito Pô eu falei sem querer também Como eu falei Eu não lembro Não tem muito segredo É só a gente fazer isso E o palhaço apareceu Cadê ele? Ah Ele fica aqui Tá Tá Tem que ficar muito atento nele Porque Ele pode vir Ele pode vir Como é o nome? Ele pode vir Como é o nome? Em combo com o Noctal O palhaço pode vir Em combo com o Noctal Então ele fica muito ligado nisso Oitocentos 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 Então vamo lá Quinhentos Quatrocentos Trêsentos Quatrocentos Trêsentos Tô Veio Careta Quinta O pé O pé O pé O pé Já Vou Filma meu deus do céu cabeça de pedra me paga nossa pera que agora tomei ferro fui ver a coruja e me ferrei bom eu tenho que tomar cuidado com aquele bicho que aparece as 5 da manhã tá tá certo? tá tudo certo tá legal, tá bom let's go tá 900 segundos o que era do float ali que era só 600 tá 700 segundos 300 tá eu vou levar aqui nossa, é bem que eu fui um pouco antes tá legal, vamos sair daqui 1400, tá mas cuidado com aquele bicho ali que ele mano, eu lembro que quando aquele bicho aparece ele leva a minha expulsora eu não lembro se ele aparece nessa noite mas ele leva a minha expulsora muito pelas alturas tô do modo raro do boiler do modo, tem que ter muita sorte com isso que ele fica saindo ele fica saindo tá, ele vai aparecer tá, ele vai aparecer tá bom, vamo lá tá bom, vamo lá tá bom tá bom ele tá aqui tá bom, vamo lá tá bom 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 Nossa, meu Deus, eu tô muito ferrado. Meu Deus, eu tô muito ferrado agora. Mas agora eu vou ter que ter muita sorte. Ai, tá saindo da manhã, por favor. Ah, nossa, que susto que eu tomei agora. Nossa. Nossa, mano, quase que... Nossa, essa foi muito... Nossa, mas que desgraça, mano. Essa foi muito nada a ver, mano. Fique com... Nossa, eu quase que morro no final. Não sei como eu consegui ficar vivo. Mas ok, foi bom o gameplay. Bom, esse foi o universo de Flux. Pelo menos o primeiro mod. O primeiro mod eu não canso. Ainda tem o modo Hard Bullet Mode que eu vou fazer. Mas é isso, pericô, tem isso. Tá. Meu Deus do céu. E aí Ainda tem o nível de brillão. Namorao E aí De novo, continua? Tchau, tchau. 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 Esse foi o United Flaps 2, espero que vocês tenham gostado, bom, esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, valeu, nois.